E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegaram uma urna emprestada da UAB, acredito, e eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Qual seria a ideia do apertar? Seria apertar o número? É que assim, o código-fonte da urna, eu faria o meu, não o TSE, só mostrando que, exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Era essa a ideia. Seria uma ação, essa proposta, na verdade, que foi apresentada do ponto de vista da realidade. Seria uma proposta fake ou seria algo que você, na verdade, ou eles te propuseram de fato? Você é de posse do código-fonte, você vai mostrar para a gente que é a vulnerabilidade, que vamos colocar um número de, por exemplo, do candidato Bolsonaro e, de repente, vai aparecer o número do candidato Lula. Falando de forma técnica, quem tem acesso ao código-fonte antes de compilá-lo, é possível eu inserir linhas que façam com o quê? Eu ouço mal, mas você está falando errado. Eu ouço mal mesmo. Quem acessar o código-fonte antes de... O código-fonte é o código-fonte em si, é o código aberto e que depois ele tem diversos arquivos e compilado ele vira apenas um, que é o que instala na urna. E quem tem acesso ao código-fonte antes de compilá-lo, consegue inserir linhas que façam com que seja apertado um voto e o resultado seja outro. Lembrando que o código-fonte, a pessoa que manipula ele, ela tem... Por exemplo, o código-fonte obedece a quem está criando ele. Então, eu posso criá-lo com a ideia de... Assim que compilado, sem inserir um voto e sair outro. Então, eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não o oficial do TSE. E nesse código-fonte eu inserisse essas linhas que eles chamam de código malicioso. Porque ele tem como finalidade enganar, como finalidade... Colocar dúvidas na eleição. Então, eu criaria um código meu, a ideia do Duda. Ou seja, não seria um código-fonte do TSE. Seria alguma coisa manipulada, fake sua. Exatamente, feita exatamente para mostrar... A ideia dele era o seguinte, era falar que a urna, se manipulada, sairia um outro resultado. Então, para que fique mais claro, até para que a gente possa compreender. Seria uma urna que, no vídeo, numa apresentação publicitária, você pegaria... Mas você teria um código-fonte manipulado e criado por você... Um código-fonte fake, no caso. Fake, um código-fonte fake criado por você, aonde você faria uma manipulação e uma apresentação fake, digamos assim. Exatamente. E essa apresentação iria explicar à sociedade, a quem estivesse lá no dia 7 de setembro, que era possível aquela urna, que eles veem na eleição, imprimir um outro voto. Então, a ideia era essa. Você disse que você poderia ser esse garoto propaganda, fazer essa manipulação fake. Mas a matéria, uma matéria que você, inclusive, na revista Veja, dois ou três dias depois, inviabilizou que essas duas ações ocorreram. Fossem concluídas, sim. Pronto. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma